Um motorista fugiu depois de bater o carro num poste nessa madrugada em São João del Rey, no Campo das Vertex. O acidente foi no bairro Bonfim. Segundo os bombeiros, havia pelo menos cinco pessoas no veículo. Duas mulheres e um homem ficaram feridos. Todos foram encaminhados para a UPA. As vítimas disseram aos bombeiros que voltavam de uma festa e que o motorista teria bebido, ingerido bebida alcoólica e não tem carteira de habilitação. A polícia fez buscas pela região, mas o homem não foi encontrado. Ele falou assim, o quê? Fincou o fitinho uno ali no poste e vazou na braquiara.